E aí pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse feijãozinho lindo aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, mas ele dá essa florzinha linda aqui ó, vermelha. Gente, eu sigo o Google no Instagram, aliás se você não me segue no Instagram, corre lá, porque eu sempre estou postando o dia a dia da hortinha, então me segue lá. Quando eu estou no Instagram dando uma olhada nas hortas de alguns gringos, eu sempre vejo esse feijãozinho na horta deles. Gente, ele é a coisa mais linda, a primeira vez que eu vi uma foto dele eu me apaixonei e eu pesquisei para saber qual que era. E aí indo no mercado eu encontrei dele para plantar. Eu já postei uma foto dele no Instagram, mas quem não segue no Instagram eu vou mostrar aqui, mas não deixa de seguir a gente lá. É essa lindeza aqui ó, ele é feijão gente, olha a cor dele, ele é lindo demais ó. O nome dele é Scarlet Runner Bean. Aqui em Portugal eles chamam de feijoca. E só que aqui na embalagem ele fala que ele é um feijão da Espanha. E olha só gente, que coisa mais linda. Ele é todo pintadinho assim ó. Ai, eu sou apaixonada. Esse daqui ele está um pouco oxidado. Não sei se é porque ele está um tempo já guardado, mas ele está um pouco oxidado. Se você colher ele mais novinho assim no pé, mais verdinho, ele é rosa, super rosa, rosa mesmo. Essa é a embalagem que vieram as sementes. Ele geralmente o pessoal usa para fazer uns arcos, sabe? Eu vou colocar uma foto aqui de algum arco para vocês entenderem. Aqueles arcos assim na horta o pessoal costuma plantar dele e colocar nesse arco, porque aí ele vai enramando. Ele é um feijão de trepar. Gente, eu estou sem espaço. Estou quase sem espaço aqui. A minha filha, ela pegou o feijãozinho, plantou, né? Ele foi crescendo, 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 crescendo. Não sabia mais onde pôr. E eu coloquei nesse vasinho aqui ó. Onde eu plantei calêndula. Que por sinal logo já vai dar uma florzinha. Eu coloquei ele aqui no cantinho ó. Coloquei dois pezinhos. Ai, quebrei um galinho. Coloquei dois pezinhos aqui. E aí ele foi subindo, subindo. Eu falei, eu vou enramar ele na grade. Eu achei que não ia dar certo. Por conta do vaso, né? Não é muito grande. Mas eu falei, eu vou plantar mesmo assim. Não vou descartar, não. E aí, essa semana ele deu a flor, gente. E eu vim mostrar para vocês antes que ela seque, feche. E aí eu não consigo mais mostrar. Já está até meio que secando aqui ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só, gente. Que linda. O feijão é lindo. A florzinha dele é linda. E aqui, aquele ali foi o primeiro botãozinho, né? Que abriu. E aqui tem mais, mais um caixinho. E deixa eu ver. Tem mais um aqui que eu vi. Deixa eu ver. E aqui, ó. Tem um ali. Um aqui. E outro aqui. E esse daqui que está abrindo. Olha só, gente. Que gracinha que é esse feijão. Eu creio que ele era para ficar mais cheio. Assim, mais cheio de folha. Mais assim, enramar melhor aqui. Só que como o vaso é pequeno. Vou dar uma adubada para ver se ele dá uma crescida. Mas, ó. Tem ventado bastante aqui. Eu não sei se ele está assim por causa do vento. Ou não sei. Gente, não sei. Ou é o calor. Porque aqui também está muito quente esses dias. Hoje que está um pouquinho frio e ventando. Mas eu não sei por que ele está assim. Mas ele cresceu bastante. E eu vou dar uma adubada para ver se ele fica mais bonito. Mas está bom já, gente. Eu achei que não ia dar nada. E já deu uma florzinha aqui. Eu estou doida para ver a vagem dele. E aí eu convido vocês, gente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque eu vou mostrar. Se ele der uma vagem aqui. Eu vou trazer o vídeo para vocês da vagenzinha. Vamos abrir a vagem junto para a gente poder ver. Então é isso aí, gente. Esse é o feijão Scarlet Run It Bean. É difícil de falar. Eu também não sei se está certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só vim para mostrar isso mesmo para vocês. E até a próxima, pessoal. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí